Fala galera! Especial do Tielo. Du, essa é pra você, tá? Estou aqui com meu amigo Luiz Alves, aqui em Genebra, brasileiro. Ele tem um suporte de churrasqueira aqui fantástico. Vamos mostrar pra vocês como que é. Luiz, dá um alô pra nós aqui, ó. Bom dia! Ó, aqui é uma churrasqueira, tá aí normal. Olha o suportezinho, bem simples. Então, é só uma peça encaixada aqui. Faz pra tirar, pra limpar? Uma peça. Uma segunda peça pivotante. Aqui a grelha, com suporte. A grelha, com suporte. Parece um elo de corrente ali. Que trava. Mexe pra trás, né? E aqui você regula de acordo com a altura que você precisa. Travou. Com facilidade. Como tá muito quente ali, você poder ter o acesso ao material. Então, como eu sempre digo, é simples depois que alguém inventa. Tá, dá até pra tirar inteiro fora aqui, ó. Bacana, bacana mesmo. Eu preciso descer um pouco mais aqui. Então tá. Tchelo, encomenda uma dessas pra mim aí, que pode mandar ver. É isso aí. Olha que vista, pessoal. Estamos numa área rural aqui. Muito legal. Aqui o Luiz faz uns experimentos dele. Nosso amigo Kleber também. As sementes pro Kleber. De tomate. Tem as novidades pro Kleber depois aí. Deixa eu aproveitar aqui. Tem uma estufa. Algumas pesquisas. Batata doce que tá começando a germinar no momento errado. Até porque a gente vai pro inverno. Mas eu vou levar pra casa pra poder manter e retirar as rambas, né? Que serão as mudas pra ano que vem. Ali na frente tem cana de açúcar. Tem giló. Do Brasil. Aqui também é giló. Mas ele já tá sentindo. A temperatura tá baixando aqui. Você vê aqui. Tem aqui. Tá. Vem aqui embaixo. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente pra... Colher. Pra colher e retirar as sementes. Com certeza. Ano que vem. Com essas sementes ele estaria mais adaptado ao terreno. Espinafre. Radir. Gostoso. Acabei de provar um rabanete aí. O radir é o rabanete? É o rabanete. Rabanete. Gostoso. Maçã. Tomate que esse ano a gente teve bastante doença. Mas eu consegui ainda recuperar alguns. É o tomate italiano, né? Tomate italiano. Samarzano. Samarzano. É o mesmo que vem no tomate pelado. Tá verdinho ainda, mas vai ganhar uma cor. Figo ou não? Figo. 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 E tudo de plantação deste ano, né? Então é a primeira... A primeira... É a primeira leva. Então aqui é o cantinho onde o Luiz brinca um pouco com as plantas aqui. Trata os adubos. O lixo orgânico converte em adubo, né? É exatamente isso aqui. A diferença. Nossa terra é uma terra argilosa. Tem uma terra bem própria para vinha. Então se você pegar a terra, você vai ver que ela faz um... Ela é moldável. É. Tá vendo? Tá. Ficou... Quase uma massa de pizza. E aqui é a diferença... Do... Do adubo. Ah, tá. Que nunca... Ele é bem solto. É. Então olha só. Tá, entendi. Essa é a diferença. Não, legal. Mas eu preciso ainda colocar no mínimo mais duas toneladas aqui. De adubo. Para que a terra fique um pouco mais aerada. E assim vários experimentos. Esse ano não foi possível fazer muita coisa. Aqui a cana de açúcar. Aqui tem uma uva. Alho, vagem. Alho que eu já consegui tirar. Esse ano ainda não comprei alho. É um alho que tá pequeno, mas com... Com consistência. Aqui é outro tipo de tomate, né? Esse é um tomate. Um tomate... Que a gente chama carnudo. Então é isso aí. Vamos encerrando aqui. Então, Luiz. Obrigado mais uma vez. Um abraço. As ordens. Espero que ano que vem possa postar outros experimentos com sucesso. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Antônio Brasileiro.